E aí galera, beleza? Eu vim aqui pra pedir a vocês pra se inscrever no meu canal FlowBRHD É um canal que a gente fala de rap assim, tá ligado? Se você gostar, você assiste os vídeos Clique em gostei, se inscreve Ativa o sininho pra fortalecer aí Você fica ligado sempre, valeu Salve, salve, família! Aqui com vocês, seu brother Paradise Galera, muito bom, meu amigo de hoje, meu amigo de hoje Morotiva-se, os NF128 Então, se você é muito longo, esqueça de me dar, deixa o like A gente começou o vídeo Se inscreve pra comprar o trampo, outra coisa, galera Fortalece lá, a gente vai pegar um cara no meu canal de games Põe o link na descrição, se inscreve lá e sem mais o nome É pra dentro Tô tranquilo, parceiro, eu não sei se eu falar Vagabundo, anda largado, não, também não é pra exagerar Parceiro, eu não sei se eu falar Que eu faço com o ataque, o herói que dá um chute na bunda Que vai voltar, porque quem gosta mais Eu vou improvisar, eu vou chegando O herói com a sua cara, eu vou gastar Eu vou chegando, parceiro, não improviso, eu não vou pra ela E esse nariz aí, tá parecendo a berinjela Que eu faço com o ataque, cara no meu canal Porque quem gosta mais Exagerar eu não gosto de falar Eu vou chegar, parceiro, eu não vou improvisar E tá parecendo um psycho, ó Eu vou chegando, tu tá de mochila, não tem problema aqui parceiro, o LF te aliquilo. Frente de resposta, MC. É o kit, não é o kit que é certo. Vem. Ele é que tem... Vamos. Tamo junto, hein, gordinho. Vamos lá. Mas se tu não tá ligado, gordinho, fique inteligente. O Orochi, tu tem que go fight. O Shang tá na minha frente. Tá ligado, eu tô de barola. Eu não sei ao certo se você é o Shang e eu se é a bola. Se me rindo, meu papo, você é pederastinha, meu nariz é berinjela, sua teta é uma melancia. Se me rindo, meu papo, você é pederastinha, meu nariz é berinjela, sua teta é uma melancia. MC Luizinho, eu não vou sentar no dedo, eu dou um só carinho. Você tá ligado, vagabundo, sou cabuloso, excesso de largado, você tá excesso de fogo. Se me rindo, meu papo, tá calhando toque, você é pequenininho, seu mamilo é bang jump. Se me rindo, meu papo, eu mando ela rima. Na moral, minha vida eu nunca vi uma. Que é gastar o Orochi, não gostou, você tá no poste. Vem, meu sapatinho, meu tapajardo de Lacoste. Olha, meu parceiro, tu é imaturo. Na moral, o bonezinho é verde, não tá maduro. E a batida vai virar. E eu já me destaco, tu é gordinho, vou te bater até tu ficar magro. MC Orochi, eu tô cabentudo e você não perdeu Fibode. Se me rindo, meu papo. Na edição MC, você foi lá no RedTube e começou a fazer xixi. Se me rindo, meu papo. Bata na boca, reba, te abrindo, te abrindo, te abrindo, te abrindo, te abrindo. O Luizinho é peça de dominó, tá ligado? Neguinho aqui eu não nego. Na moral, tu gosta de brincar de nego. Mas da edição, te dou a voadora. Tu me ganhando na mão, não põe da pancão tesoura. O namoro é neguinho, se liga todo instante. Agora eu vou prender um filhote de elefante. Se liga, me destaco. Mas só pra seleta, junto aí, igual do Boteiro Lovato. É a edição, você é vacilão. Mas só tem um irmão que criou o avião. Se liga, vagabundo. O sopro é tipo a vinte. O seu marido vai afundar o tim da gente. Esse é verdadeiro. Você quer gastar com a vergonha de escoteiro. Mano. Filha, 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 filha. O que é que vocês querem ver? Sim, mano. Vem. Não tem problema, parceiro. Eu parto pro ataque. Não sei se ele é o Orochi ou o Baraka do Mortal Kombat. Eu vou chegando, neguinho, Orochi na imprecisação amarela. Eu vou chegando, parceiro, e tô boladão. Quer vir me gastar, então vem cair pra mão, parceiro. Vem te falar, não. Pumar não é parmina, cair pro mão, não. Pode vir na batalha de rima. Por que não tem problema, parceiro. Eu vou partir na batalha de rima. Orochi, eu tô MC. Não quero falar da sua roupa. Eu vim rimar com você, porque a sua rima é escrota. É escrota, tá ligado? Eu vou te falar. Porra, se eu vou chegar aqui, parceiro, eu vou te aniquilar. Sua cabeça eu vou arrancar, tá ligado? Parceiro, ela, eu vou chutar. Eu vou chutar, parceiro, eu parto pro ataque. Eu vou chutar sua cabeça, ela vai parar em Marte. Vai parar em Marte, não sei se ele fica puto. Aí, mas na moral, neguinho, tá todo de preto? Deve tá de luta. Deu a terceira, cara. É porque a galera gosta. Deu a terceira, cara. Eu vou chegando, parceiro, e eu não deixo o pai. Depois da Vasco, o terceiro round. Mas comigo é tudo dois, parceiro. Eu vou te falar. Eu vou chegando, eu vou te... Eu vou improvisar. Tá ligado, parceiro? Eu vou te rasgar. Eu vou te rasgar no meio. Tá ligado, tu é muito cheio. Eu vou chegando, parceiro. Eu vou chegando, parceiro. Eu vou te rasgar, parceiro, eu vou chegando, parceiro, na base do improvisado. Parceiro, eu vou chegando, aqui no sapatinho. Tu quer usar a rima, que quem te mandou foi, eu mandou já feio. Não tem problema, tu não sabe improvisar. Quer pegar a rima dele, pra poder vir me gastar, tranquilão. Parceiro, eu sou MC, pode pegar a rima dele, que me gastar, tu não vai conseguir. É ele, parceiro, eu não vou chegando, nem improviso. Tá ligado, Horoche, tenta no poste, comigo, tu fica fudido. Direito de resposta, Horoche. Vamos lá, meu parceiro. Caramba, cada rima. Eu sou a pedra de Itaipu, o assunto é a pedra da baleia. E eu sou a outra situação. Oi, na moral, eu trazei na improvisação. Se liga no meu papo, eu te passo o cerol. Seu nariz tá destacado, neguinho. Abaixa o farol. Vamos andar no sapatinho. Na moral, neguinho, toca a mim. Se liga no meu papo, você é pequenininho. No seu aniversário, comeu o bolo sozinho. E não me soube o corpo. Apagacidade, tu fez festa porque o Trakinas venceu a validade. Mano. O gordinho, LF. O gordinho não, pô. Era LF. Mano, ele começou muito bem no primeiro round. Pá, 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 pá. Só que o que que aconteceu? Oroche. Cada rima era um ataque. Cada rima, um ataque. Cada rima, um ataque. Aí na hora que ele foi responder, aí, porra, tava baleado, pô. E no terceiro round também. Mas, peraí, parecia que a LF ia manter, tá ligado? Mas não sei, moleque, tô nervoso. Não é que não vim, pô? Mas, mano, espero que ele não tenha parado. Já sabe. Pô, galera, essa foi a ideia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece do canal, se inscreve, acompanha o Trampo. Outra coisa. Fortalecer pro Paradise, pegar um cara no canal de games. Primeiro link na inscrição. Se inscreve lá. Oh, oh. Vídeo novo de Resident Evil, mano. Então, se liga, galera. Eu sou o Sabado do Paradise. Vocês estão no Rio de Janeiro. Se continua especial. Fui.